E a gente fala agora sobre um ato para salvar vidas. Neste momento está sendo lançada aqui em Aracaju a campanha Setembro Verde, uma iniciativa para chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e tecidos. A ideia é que vários órgãos e empresas se somem a esta campanha e iluminem as fachadas com a cor verde. Em Sergipe, alguns prédios já aderiram a exemplo da Assembleia Legislativa que está com a iluminação de cor verde. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Nossa expectativa é que essa adesão aumente e a gente consiga o maior número de monumentos, de estabelecimentos, de prédios iluminados com a luz verde e que as pessoas ao passarem por esses monumentos façam uma reflexão sobre a possibilidade de estar informando a família que são doadores de órgãos. De janeiro deste ano até agora, aqui em Sergipe foram captados quatro órgãos que são encaminhados para outros estados. Em 2015, esse número foi de 22 órgãos captados. Ainda de acordo com a Central de Transplante, o estado de Sergipe tem uma excelente captação de órgãos, até acima da média nacional. Porém, a negativa dos familiares dos potenciais doadores ainda é muito grande. Nós até identificamos os pacientes, nós mantemos os pacientes, conversamos com as equipes, é feita a investigação da morte encefálica, é feito o diagnóstico da morte encefálica, mas a negativa dos familiares ainda é muito grande. Para a gente vencer essa barreira é educar mesmo, conversar, explicar o que é a doação de órgãos e, mais importante, dentro do núcleo familiar as pessoas saberem quem é doador de órgãos. Obrigado.